Você já passou por determinadas situações ficando ou dentro de um relacionamento com uma mulher que você se perguntou se aquelas situações eram aceitáveis? Se você devia aceitar aquilo ou se você devia se posicionar de uma forma diferente? Ou talvez você esteja conhecendo uma mulher agora ou tendo um relacionamento com ela e esteja passando por determinadas situações em que você está se perguntando se são aceitáveis ou não? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te trazer 4 coisas que você nunca deve aceitar de uma mulher Eu sou Larissa Lenká, especialista em relacionamentos e eu ajudo você a se tornar um homem mais confiante e a conquistar um relacionamento com uma mulher de valor A primeira coisa que você nunca deve aceitar de uma mulher é se deixar ser controlado por ela Uma coisa são atitudes que passam em segurança para a mulher que são atitudes que toda pessoa dentro de um relacionamento deve ter, tanto homem quanto mulher que é a questão de não sair sozinho ou sozinha para uma noitada com os amigos para lugares onde só vão pessoas solteiras querendo flertar atitudes como adicionar pessoas que dista ali algum interesse nas redes sociais ou começar a seguir essas pessoas para admirar as fotos dela, para curtir as fotos Isso já é uma intenção de traição Por isso que, claro que uma mulher que quer respeito e está no início de um relacionamento com um homem ou um homem que quer respeito e está também se relacionando com uma mulher Pedir isso, colocar esses limites, isso é uma questão de respeito Controle é quando uma mulher quer que você ateste cada passo que você dá fora de casa Caso contrário, ela fica com raiva Você não deu motivos para a desconfiança, mas se você sai um pouco do script daquilo que ela quer, isso já deixa ela com raiva Já faz ela brigar, descontar em você, até ameaçar que vai largar Isso é uma mulher estabelecendo controle E isso, com certeza, você não deve deixar acontecer Outras formas de controle Quando a mulher quer te afastar dos seus amigos Quer te afastar da sua família Tem ciúmes até de você estar com essas pessoas E aqui, obviamente, eu estou falando considerando o fato de você ter uma relação de apego saudável com essas pessoas Então você já é um homem adulto que tem sua relação natural com pai e mãe Mas, de alguma forma, essa mulher se incomoda com tudo que foge ali do controle dela Ela também pode querer controlar o que você come, o que você veste Os seus gostos, as suas preferências de passeios, viagens E você não deve aceitar ser controlado por uma mulher Pelo fato de que, quanto mais você deixa isso acontecer Mais você perde a sua identidade Você se torna fraco dentro desse relacionamento Enquanto que o seu movimento natural na vida sempre deveria ser de fortalecimento Se tornar um homem mais forte Emocionalmente, socialmente Buscando as coisas que vão fazer parte Que vão compor aquilo que vai te trazer crescimento Mas quando você se deixa ser controlado Você vai só diminuindo Perdendo a identidade E quando você se vê Está dentro de um relacionamento em que você não tem pais Não é respeitado E nem é admirado Segunda coisa que você nunca deve aceitar de uma mulher A dominação emocional A dominação emocional é algo muito comum Mas pouco percebida pelos homens Eu recebo mensagens sobre dominação emocional Praticamente todas as vezes que eu abro caixinha de perguntas no Instagram E o que é isso, Larissa? Dominação emocional? Basicamente é um termo que eu trouxe Para aqueles casos em que A mulher terminou um relacionamento com você Ela diz que não quer mais Mas continua te procurando Ou querendo ficar Dizendo que sente saudades Dizendo que gosta de você Então é aquela mulher que diz que não quer Mas ainda fica alimentando O seu desejo, a sua vontade A sua esperança de alguma forma Mas Larissa, não pode acontecer da mulher estar confusa Com os próprios sentimentos Ela me ama Mas acha que não devemos ficar juntos Bom, se você cometeu um grande vacilo com essa mulher Como um desrespeito, uma infidelidade Até pode ser o caso que ela goste de você Mas ela veja que não é bom vocês ficarem juntos E ela está lutando contra isso Mas se a mulher chegou para você Falou que estava confusa com os próprios sentimentos Que não sabia se gostava mais de você Não aconteceu nada, você não fez nada de grave E simplesmente ela terminou o relacionamento E ainda fica te procurando Aí é o caso em que essa mulher Inconscientemente ou conscientemente Está estabelecendo em você Uma dinâmica de poder Que basicamente é Ela não quer um relacionamento com você Mas ela quer que você fique como um plano B Ela quer que você ainda fique vinculada emocionalmente A ela Tendo alguma esperança De algo a se concretizar com ela E às vezes nem seguindo a sua vida em frente Conhecendo outras mulheres Então ela quer te deixar ali orbitando Para ser um plano B Caso o plano A O que ela esteja com vontade de fazer Não dê certo Ou para momentos de carência Carência emocional Carência sexual Ela te quer à disposição Só que quando você aceita essa situação Que é alimentar a esperança De que ela ainda possa voltar a gostar de você E cedendo, dando a atenção que ela quer Às vezes ela quer falar uma vez por semana Para desabafar Às vezes ela quer que você seja ficante E quanto mais você está ali disponível Mesmo após ela ter dito não Você continuar disponível Continuar tratando como namorada Com zelo Com cuidado Ouvindo Fazendo coisas por ela Menos essa mulher vai te admirar como homem Muitas vezes Tanto homens quanto mulheres Têm essa atitude De querer manter o outro ali Como uma possibilidade Tem essa atitude Até inconscientemente Mas você como homem Passando por uma situação dessa E tendo visto esse vídeo Você precisa não se deixar levar Se você quer voltar a ficar com essa mulher casualmente Ok, é a sua decisão Mas faça isso com a consciência De que essa não é uma porta Para vocês voltarem Na verdade A porta para você Voltar a despertar o interesse de uma mulher É você se afastar Ao primeiro não dela E se manter convicto Dessa atitude Até ela realmente mostrar que quer Mostrar que deseja aquele relacionamento De novo Terceira coisa que você nunca deve aceitar de uma mulher Agressão verbal E aqui eu nem vou colocar a física Porque qualquer tipo de agressão física Houve agressão Acabou Mas aqui eu quero falar da agressão verbal Que é um tipo de comunicação violenta É natural que dentro de um relacionamento As duas pessoas ali Tenham brigas e discussões Que acabem se exaltando Acabem falando mais alto Se irritando Mas isso é diferente de agressão verbal Uma das características da agressão verbal É quando a mulher começa a te dar adjetivos Te diminuindo Por exemplo Idiota Retardado Lerdo Se você não faz isso com a mulher Ela também não tem o direito de fazer com você Isso é sim agressão verbal É desrespeito e dos grandes E você precisa deixar os seus limites bem claros Para uma mulher Uma mulher que você está conhecendo Você precisa deixar bem claro Olha Eu não aceito isso Não aceito esses tipos de palavras De ninguém Em nenhum tipo de relacionamento Eu não quero mais ouvir isso Você entendeu? Se isso acontecer pela primeira vez E se essa mulher voltar a te desrespeitar Então Você já sabe o que fazer A mulher que evolui discussões Para agressão verbal É uma mulher sem inteligência emocional Uma mulher que definitivamente Não é uma mulher de valor E que não serve para você Homem de valor Ter um relacionamento E quarta coisa Que você nunca deve aceitar De uma mulher Que na verdade É uma consequência Dessas três primeiras Que pode acabar acontecendo É perder a sua identidade Jamais perca a sua identidade Que é você saber exatamente Quem você é Que você vale e merece muito E que você não deve se sujeitar A nenhum tipo de situação Como essas Por medo de ficar sozinho Se você já aceitou Saiba que isso Não é normal É comum Mas não é normal Dentro do programa HDP Eu tenho muitos alunos Que vieram de situações assim Situações de dominação emocional Relacionamentos marcados Por falta de respeito E valorização E esses alunos Aprendem através de três pilares A saírem disso E a não voltarem mais A passar por esse tipo de situação E esses três pilares são O fortalecimento interno O amadurecimento emocional E o alinhamento da energia masculina E aqui como o nosso tempo é limitado O que eu tenho pra te dizer é Se você já passou Ou tá passando por uma situação dessas Saiba que você pode recomeçar Sua vida sim E você pode recomeçar Ao lado de uma mulher de valor Coloque essa mulher Onde ela deveria ter ficado Desde o início Que é bem longe de você Longe da sua vida Esquecida no seu passado Livre-se Recomece a sua trajetória E faça isso agora Você pode Você é forte Existe um mundo maravilhoso lá fora Com experiências saudáveis Esperando por você E é isso que você merece Se esse vídeo te ajudou Foi contribuição na sua vida Já deixa o seu like aqui abaixo E eu também te convido A me acompanhar no Instagram Arroba Decifrando Elas Me acompanha lá Pra gente estar mais próximo No dia a dia Grande beijo E a dia a dia